Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vim ensinar como se apresentar em japonês ou em hongô. Eu, eu, anata, você, anata, você, kare, kanojo, ele ou ela. Kare, kanojo, ele ou ela. Watastachi, nós. Anata, vocês. Anata, tati, vocês. Kare, tati, eles. Kare, tati, eles. Kanojo, tati, elas. Kanojo, tati, elas. Não português, para conjugar o verbo, é preciso saber o tempo. Na língua japonesa, sempre chamamos ou apresentamos a pessoa pelo sobrenome. Ou, quando muito íntimo, pelo próprio nome da pessoa. Não é preciso usar o pronome pessoal. Eu, você ou ela. Watashi wa yumi desu. Eu sou a yumi. Watashi wa yumi desu. Eu sou a yumi. Watashi no na mae wa yumi desu. O meu nome é yumi. Watashi no na mae wa yumi desu. O meu nome é yumi. Agora vamos treinar. Troque o meu nome pelo seu e vamos treinar juntos. Não esqueça de sempre fazer as suas anotações sobre a aula. Watashi wa yumi desu. Eu sou a yumi. Watashi wa yumi desu. Eu sou a yumi. Watashi no na mae wa yumi desu. O meu nome é yumi. Watashi no na mae wa yumi desu. O meu nome é yumi. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar a sua apresentação aqui nos comentários. E até a próxima aula, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.